Bom, eu tô aqui só pra não deixar você esquecer. Às vezes a gente tá muito corrido e acaba deixando algumas coisas que são muito simples, porém extremamente importantes de lado. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu primeiramente com o meu plano A. Bom, galera, a gente tá saindo agora. Vamos lá nos correios pra resolver essa treta aí das cartinhas do Papai Noel. Vamos fazer aí a nossa campanha e tenta arrebanhar o pessoal todo. Vou mostrar pra vocês o quão simples é fazer uma criança feliz nesse Natal, graças a essa mega ultra estrutura que o correio já provém, né? Então fica bem mais fácil. Então, nesse momento, eu tô indo pros correios. Vou ensinar pra vocês como é que faz. Partiu! Jovens, eu tô indo agora lá nos correios fazer o lance das cartas do Papai Noel. Então, se vocês quiserem que eu compre presentes, igual eu fiz com vocês ano passado, me falem. Quem quiser que adota a carta, me passa o valor mais ou menos, que eu faça essa sondagem aí. E aí a gente pode já fechar esse presente aí. Ou me comprometa em fazer tudo. Eu vou comprar, se vocês quiserem, vocês escrevem a cartinha depois e entregam. Me fala quem quer adotar a carta, beleza? Se quiser, eu vou lá e faço o rolê por vocês e vocês fazem a boa ação. Preciso só do dinheiro depois, né? Aí vocês passam o dinheiro e eu ajudo vocês aí. Então, me avisem quem quiser adotar a cartinha. Bom, acabei de mandar no meu grupo de amigos, meio que você pode fazer isso também. Mandar no seu grupo de amigos, pode ser que funcione. Comigo funciona. Acaba que um amigo ou outro, se você fizer o rolê todo por ele, ele acaba aceitando. Importante esse rolê aqui, ó. Dá uma olhada a hora que abre. Cada agência tem um lugar, viu, galera? Igual aqui, eu tô vendo aqui que já chegaram vários presentes, né? A gente já tá aqui no fundo. Ainda bem, fico muito feliz com isso. A gente tá vindo um pouco tarde. Bom, eu tinha olhado na internet e a campanha dos Correios falava que iria até o dia 14. Porém, na minha cidade, era até o dia 4 e eu cheguei lá até o dia 6. Algumas pessoas me cobraram ainda falando que na cidade deles ia até o dia 18. Então, na internet tinha uma informação provavelmente de alguma cidade. E cada cidade tinha uma data diferente dessa promoção dos Correios. Mas eu já fiquei extremamente feliz de algumas pessoas, pelo menos, lembrarem. Então, pra você que lembrou, você me deixou muito feliz com isso. Mas, pra você que não lembrou, eu tô aqui pra isso. Busquei outras formas de ajudar alguém e acabou que eu descobri uma outra promoção de cartas de Natal para escolas públicas e ajudar uma comunidade carente. Bom, galera, segunda tentativa de tentar adotar carta aqui, né? Agora eu tô aqui no shopping, a doutora Andréa tá ali lendo umas cartinhas, selecionando pra nós. E eu vou aproveitar que a Playground deu uma força aí pra gente, deixou a gente adotar algumas cartinhas pra eles. Vou pegar a minha, vou pegar do meu amigo, que não deu certo nos Correios, mas agora eu tô aqui fazendo no shopping. Eu tenho até domingo pra entregar esses presentes, mas eu vou tentar resolver tudo hoje, beleza? E, dando certo, já fiz aqui uma primeira voação, mas eu vou dar outras ideias pra vocês, beleza? Pelo menos, estamos aqui, a Andréa tá fazendo uma curadoria de carta. É muito bom, porque você lê, você vê o que cada uma quer e tudo mais. E isso, tem alguns que gostam, a gente gosta mais. Igual ali, tem um rapaz ali que já falou que espera ter tirado boas notas no final do ano. Tá meio preocupado se passou de ano ou não. E eu compartilho muito esse sentimento, eu já passei demais. Eu acho que eu passei um ano na minha vida toda sem recuperação. Eu fiquei de recuperação todo ano. Algumas pessoas mentem e falam que isso é um sinal de inteligência. É mentira. Não é não. Não se enganem. É, se você fica de recuperação todo ano, é um sinal de inteligência, viu, amiga? Tamo junto, é nóis. Legal. Achei sensato, achei inteligente. Paparão, eu queria uma bola da Nike no Natal, porque é muito caro. Aí pensei em você, que está chegando Natal e tal, aí fiz essa carta. Gosto muito de você, Papai Noel. Você é legal. Legal, mas não fala qual. Olha, a gente tá num negócio, porque aqui, ó, sobrou só a última escola, galera. Acabou que aqui, ó, foi adotado várias, várias, várias cartinhas já. E eles falaram que o Papai Noel vai entregar pra essas crianças depois, o que é algo muito legal. Só que a Andrea tá achando algumas cartas aqui que fala que quer ganhar um brinquedo muito legal. E aí não é dessas três opções aqui, ó, boneca, bola, carrinho, que eu gosto. Então, um brinquedo muito legal, eu acho da hora. Aí também é brinquedo muito legal? Uhum. Brinquedo muito legal também aí é a Júlia, que quer ganhar um brinquedo muito legal, ela tem seis anos. E aqui é a Franciane. Francine. É Francine, né? É. Sete anos. Show. A gente fez a curadoria aqui, a gente resolveu ficar com as duas meninas. Quatro cartinhas, eu vou pegar. Três meninas. Três meninas, não, mas são duas meninas que querem um brinquedo muito legal. Uma menina que quer uma bola. Uma menina que quer uma bola. E o menino que acha que a bola é muito cara e tem que pedir para o Papai Noel, porque é uma bola da Nike e realmente é muito cara. E aí a gente vai fazer isso aí. No fim das contas, consegui a ajuda de amigos, consegui a ajuda da Playground para comprar mais presentes. E acho que fiz uma curadoria para dedicar o máximo de carinho possível para escolher o melhor presente para essas pessoas. E aí, já escolheu? Dúvida porque eu pegaria a clássica, não sei se o menino vai gostar mais desses modelos coloridos aqui, Neymar, Estrela em Dourado. Eu pegaria essa, ela vai sujar rápido, tudo bem, mas ela é mais legal. E para a menina, o que é a bola? Estou em dúvida entre essa de estrela do Real Madrid aqui da Adidas ou essa da Copa. A da Copa é da hora, mas a Copa acabou, né? Não sei se a gente gosta de Copa mais. Quem ganhou a Copa? Eu nem sei quem ganhou a Copa do Mundo. Quem ganhou a Copa do Mundo? Brasil! A França ganhou a Copa do Mundo. Fala bem, França! Bom, vou ficar com essa aqui. Acho que ela é uma bola um pouquinho melhor. E ela é do Brasil. Ela também tem um design mais clássico e tudo mais. Então, acho que dentre todas aquelas que estavam em dúvida da Nike, essa daqui é a mais legal. Então, vou ficar com essa. E para a menina, eu vou ficar com essa bola aqui da Copa do Mundo. Porque eu acho que ela é legal. É uma réplica da bola da Copa do Mundo. Eu escolhi. A André escolheu, disse que a menina vai ficar legal, vai se achar legal. Vai falar assim, nossa, a sua bola é da Copa do Mundo? Ela vai falar assim, é mesmo. É sim. É sim. E a minha? Eu gostei muito do desenho. Acho que foi a primeira Copa do Mundo que eu gostei do desenho da bola. De glit. É, legal. Partiu. As duas bolas encontradas, então. E dando deves? Sim. Pode ensinar isso, tá certo? É. Bom, a menina que pediu um brinquedo legal e meio que tem a ver com boneca, então talvez um urso. A dúvida cruel agora é qual urso? Escuro? Sim. Ou claro? Não. Eu gosto claro. Eu gosto escuro. Mas não sei. Mas eu acho que eu vou levar um desse independente. Para quem pediu um brinquedo legal, uma boneca, tá bem legal. Acho que um ursão desse, ele é imponente. Tem um urso grande desse. Vai dar sorte. Bom, o outro brinquedo super legal tinha umas bonecas da DC Comics. Eu preferi pela Mulher Maravilha, porque ela é historicamente mais legal para ela e tudo mais. Inclusive parece com a menina que pediu a cartinha. Então eu achei top. Essa boneca aqui, tal, da Mulher Maravilha. Essa daqui vai ser a boneca da Francine. Eu achei ela levemente parecida. E aí eu espero que ela goste da Mulher Maravilha, que ela pediu uma boneca e um brinquedo super legal. Eu achei que esse daqui combina os dois. Estou aqui com o Gilberto da campanha Natal Presente. Adote uma cartinha aqui no Shop. Ele vai explicar um pouquinho para nós como é que funciona. Esse é um projeto que já tem cinco anos, junto com a TV Anhanguera e o Live Club de Goiânia Marista. Uma campanha onde a gente vai nos e-mails e escolas carentes. Leva a cartinha. O aluno faz o pedido. Normalmente bola, boneca e carrinho. E a gente fotografa. Faz uma fotografia do menino e coloca na cartinha. Vocês, que são os telespectadores do YouTube do Tio Sam, vem adornar a cartinha. Vai lá, compra o presente e antes de Natal nós vamos até a entidade ou a escola e entregamos essa cartinha. Depois eu vou mandar para o Tio Sam e mais ou menos alguns semestres que nós já entregamos. Até dia 24 nós vamos encerrar 21 nas escolas. E é o Papai Noel que entrega para elas? É o Papai Noel. Vocês vão ver depois no YouTube aí do Tio Sam. É o Papai Noel com a nossa equipe. Nós ajudando o Papai Noel. Entregamos. E nós vamos atender mais de 5 mil anônios esse ano. Outra coisa que você pode fazer é... Eu tenho alguns brinquedos parados, como minhas coleções de outras épocas do McLunch Feliz. São brinquedos legais, não é à toa que eu guardei. Mas eu em nenhum momento pretendo usar isso como decoração da minha casa, como decoração do canal. E eram vários Pokémon, é algo que eu gosto. Então eu simplesmente resolvi juntá-los e preparar para uma doação. E agora eu vou achar algum lugar, algum hospital, alguma creche onde vai receber isso muito bem. Eu desafio você agora a dar uma olhada nas coisas que talvez você consiga ter esse mesmo sentimento. Algo que você ache legal, mas que você não pretende usar tanto mais. A gente ainda tem esse final de semana. Você consegue pegar isso, descobrir algum lugar onde está fazendo esse tipo de ação ou você mesmo ir lá e fazer essa doação. Não dá tempo mais da cartinha do Papai Noel. Não tem tempo mais da cartinha do shopping. Era uma coisa local da minha cidade. Mas você ainda consegue fazer essa boa ação com certeza para alguém mais próximo de você. Nem que seja para alguém que você encontrar na rua. Faça a noite de uma pessoa feliz, cara. A gente tem essa missão. Você não precisa dar like nesse vídeo. Você não precisa recomendar. Você não precisa me elogiar sobre nada. Se você quiser compartilhar esse vídeo com o intuito simples e único de lembrar outras pessoas e simplesmente dar aquele empurrãozinho que ainda dá tempo, aí sim vai ser muito bem-vindo. Nosso patrocinador do canal, a Playground, fez uma promoção que eu achei também muito interessante. Se você quiser comprar alguma coisa para você, basta usar o cupom NATALPLAYGROUND. Vai te dar 10% de desconto em todo o site. E 10% das vendas durante o mês de dezembro também vai ser doado. Então, na pior das hipóteses, você consegue fazer essa mínima doação. Vamos lá. Está na hora de fechar esse vídeo. Dá uma procurada aí nas suas coisas e preparar algo bem especial para fazer alguém bem feliz. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e... Brofish dos Brothers para encerrar. Woo! Tchau. Tchau. Tchau.